E aí galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Modesto E você tá aqui no canal do Modesto, então seja muito bem-vindo a mais esse vídeo E galera, hoje, vocês não vão acreditar, nem eu né Eu tô aqui, dedo cruzado, porque galera, olha isso Olha o ponteirinho piscando, cara Tá acabando a gasolina do carro Ontem, depois quando eu tava voltando da casa da minha noiva Olha, ele pegou Quando eu tava voltando da casa da minha noiva, ele tava com a reserva acesa Porém, tipo, tava lá no comecinho ainda Tinha mais combustível Só que daí, do nada, o negócio, puf, caiu, tipo Tá lá embaixo Eu tô saindo de casa agora E galera, acompanha aí, gente Vamos ver se eu consigo chegar lá no posto, né Vamos tentar Galera, o negócio é andar assim, ó Bem na maciotinha Vou até jogar uma quarta marcha aqui agora Pra continuar indo Porque tem um caminho bem longo Bem longo até lá no posto O negócio é tentar chegar no posto, né Vamos tentar ir de boinha E eu acho que vai dar certo Falta uma voltinha pra chegar no posto Tô virando aqui, galera Consegui, galera Cheguei no posto Olha lá, olha Tá piscando tudo E o carro ainda tá ligado Olha aí Tamo aqui no posto Agora é só esperar pra poder abastecer, mano Aqui, olha Sua e frio, velho Sua e frio Achei que não ia chegar no posto, cara Achei que não ia chegar Atrás do outro carro ali? Tá Vamos tentar, galera Vamos tentar Mas vai, vai chegar Consegui chegar, mano Agora é só esperar Pra poder abastecer Eu vou até desligar o carro aqui Porque vai que, né Aí tem que empurrar até ali no cantinho da bomba Vamos esperar O outro carro tá abastecendo aqui E a gente já abastece também Chegou a minha vez, galera Vamos ver Ligou Vamos encostar aqui Aqui tá bom? Tá bom Tá? E aí, galera Vamos abastecer Agora já era Armou Nós chegamos aqui no posto Vamos conseguir abastecer E continua acompanhando o vídeo aí, galera Abastecido, galera Tá abastecido Ufa Consegui Cheguei no posto Nossa Eu vim trancando, cara Falei Putz, meu carro vai parar no meio do caminho Ainda mais ali atrás A hora que eu tava quase chegando no posto Ele começou a dar umas pipocadas Falei Mano Falei Não sei Tipo, vou passar depois lá no Denão Denão Salve Denão e Valmir Lá da oficina do Box Claudino Vou passar lá depois pra conferir Se a boia do carro tá tudo certinho Porque eu achei estranho Tava marcando Tipo Quase na reserva E do nada ele caiu lá embaixo Tipo, começou a piscar Vamos ver, né O que que dá E galera, eu agradeço a todos vocês aí Que tem acompanhado o canal Que tem assistido todos os vídeos até o final Pra você que comenta Eu quero já deixar aqui, ó Um beijão no coração de cada um de vocês E agradecer aqui A visualização de vocês Os comentários Todos os likes São muito importantes pra mim Isso me deixa muito feliz E eu tento responder todo mundo Tento passar lá no comentário de vocês Dar um coraçãozinho Às vezes é difícil, cara Tipo Pra gente que tá começando Eu que tô pegando o ritmo agora do canal E tudo mais, né Às vezes é meio complicado Tipo A gente vai Tenta Tenta uma vez Tenta de novo E nem sempre dá certo Mas aos pouquinhos vai indo E eu tô muito feliz De estar podendo gravar esses vídeos pra vocês Fico muito feliz com cada comentário Com cada like Com quem me manda Uma mensagem lá no Insta Quem fala que curte os meus vídeos Eu fico muito, muito feliz, galera E continua acompanhando a gente aí Dá essa moral pra gente Compartilha o canal aí com os seus amigos Com as pessoas que você conhece Pra gente poder crescer E trazer cada vez mais um conteúdo Mais da hora pra vocês E vamos nessa aí Acompanha eu no meu dia Ah, e pessoal Eu tô querendo fazer um negócio Vou tentar Eu vou falar pra vocês Eu vou tentar Fazer um desafio De 30 dias Esse mês de setembro Inteiro Vai começar com esse vídeo Que vai sair agora No dia 1º de setembro E todos os dias de setembro Eu quero fazer esse desafio Com vocês E peço pra vocês Que vocês me ajudem Compartilhando o vídeo Mandando pro pessoal aí Que vocês conhecem Dando like Deixando um joinha Que fortalece demais Demais, demais Vou falar pra vocês Eu vou tentar fazer Os 30 dias Tipo Postar um vídeo por dia O que vocês acham? Pra quem ainda não me segue No Insta Vai lá Me segue Esse que tá aparecendo Na tela agora É o meu Insta E eu conto com vocês galera Vamos nessa aí Eu vou tentar E fé em Deus Vai dar certo Agora tamo aqui Esperando O Matheus Deu sorte? Trazer a moto dele aqui A gente tá aqui na oficina Mano Presta atenção Nas naves Que o cara tem aqui Consertando Olha isso A meiona Hornetona Hornetona GSX-R1000 E uma R1 Fica Aqui o cara É top E pega a visão Olha essa aqui É a famosa Predador Deval também vai abrir O motorzão dela Vai trocar o câmbio É o câmbio mesmo Vai trocar? É o câmbio Que vai trocar Dessa motinha aqui E cara Vocês vão ver Tudo isso aqui Que eu vou estar Vindo aqui na oficina E vou mostrar Pra vocês Como é que é E pensa rapaziada Eu tô aqui Já faz Uns 40 minutos Ó Já tô aqui Faz tempo Esperando o Matheus E cadê esse cara Que não traz Essa moto Logo mano A hora que ele chegar Aqui eu vou zoar ele Vocês vão ver E depois de 10 horas Tem hora mano Que horas são? Ó Aí Pergunta E aí Tia Fernanda Toca aí Tudo bom? E aí Matheus Olha aí A motinha do bichão E aí Matheus Tá namorando o motorzão? Toca aí Toca aí Esperando Um dia pra chegar o meu Uma hora chega Mano Eu tava mostrando aqui pros caras Só nave né mano Você viu a pintura Dessa daqui mano Olha Eu já mostrei uma vez Mas vou mostrar de novo Olha aquilo ali mano Muito da hora E aí Vai fazer manutençãozinha Na moto? É Trocar a casa de direção né Deu ruim já Esquidado Respeitar a lombada E o buraco Depois a gente vai pegar A moto dele aqui Pra dar uns graus O que vocês acham galera? E agora eu já tô aqui em casa Infelizmente Enquanto a gente tava lá na oficina Acabou a bateria da câmera E eu não consegui gravar Porque eu não levei O bendito do carregador Palmas pra mim Palmas pra ela Então Consegui Essa eu Acertei Mas espero que vocês tenham gostado Galera Se você tá gostando dos vídeos Já deixa o like Que isso aí fortalece Pra caramba Não só o canal Mas me incentiva A trazer um negócio Mais legal pra vocês Sempre tava trazendo Um vídeo mais bacana Demorou? Ajuda a gente aí Compartilha com o pessoal E vamos tentar bater Esses 30 dias Trazendo vídeo Todo dia Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar É difícil? É difícil Principalmente pra gente Que tá no começo É meio complicado Porque edição E tudo mais Acaba levando um pouquinho Mais de tempo Mas É tudo isso Por vocês Demorou? Conto com cada um de vocês E até o próximo vídeo Valeu! Tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma